Por que não me diz que conheceu a minha enfermeira numa delegacia? Eu não achei que isso fosse importante. Ah não? Você também não diz que a ajudou num problema sério e até emprestou dinheiro. Você tem algum interesse na Ana Paula? Qual é o seu interesse na minha enfermeira? Você gosta dela? Que isso Rogério? Não entendi por que a pergunta. Porque eu não quero que os meus empregados fiquem de namorico por aí. Você já sabe. Além disso, essa garota não serve pra você. Eu achei que se eu emprestasse dinheiro, a Ana Paula não se recusaria a vir trabalhar aqui. Nossa. Como sempre, você pensando nos meus interesses, Bruno. É o seguinte. Eu já falei pra aquela mulher, a Rosaura, que ela não te deve mais nada. Eu vou pagar a dívida. Então toma aqui, você pagou. Não, não. Rogério, eu acho que não precisa. Eu não quero saber o que você acha. Olha, se essa enfermeira perceber que está me devendo, vai trabalhar com mais dedicação. Você quer mais? Ai, Rosaura! Uma mulher que estava precisando de dinheiro me pediu pra vender as joias dela. É claro que não vai ser pelo preço correto, mas ela quer dinheiro rápido. Olha só, é uma oportunidade. Olha que beleza. Ai, não, nem me mostra isso. Fico com raiva de ver o que não posso ver. Ai, o que você tem? Por que está falando desse jeito? Aquela boba da Ana Paula se demitiu do emprego da Fazenda do Forte. Não! E agora como vai me pagar? A parcela não venceu. Então espera aí. Daqui até lá vou ver o que faço. Alô? Ai, como foi fazer isso, Ana Paula? Como teve coragem de se demitir do trabalho? O Miguel vai receber uma miséria de salário que não serve pra nada. Tia, eu vou continuar trabalhando aqui. Ah, que bom que tem a cabeça no lugar, querida. Pra gente que não tem dinheiro, não dá pra ficar escolhendo onde trabalhar. E se se demitisse ia ser ruim. E além disso, agora, nós teríamos mais despesas, né? Eu sei. Ah, você vai ver que logo se acostuma com o seu patrão. Sua decisão foi a melhor, meu amor. Pelo bem de todos. Espero que tenha sido mesmo. Tia, um rapaz que eu conheci vai ligar pra mim. O nome dele é Gustavo. Ah, Gustavo? Se você puder pedir o celular dele ou um endereço, eu quero localizá-lo. E quem é ele, meu anjo? É um rapaz que tem uma irmã que é enfermeira e... Que ia me apresentar pra ver se ela me ajuda a conseguir um emprego. Ah, entendi. Sei. Bom, se bem que agora não vai precisar mais, porque vai trabalhar pelo menos um ano aí pro senhor Monteiro. É, é, mas de qualquer jeito. Eu quero falar com ele ou escrever pra agradecer. Por favor, tia. Pra mim é muito importante. O Gustavo foi muito gentil. Mais uma vez. Eu acho que a Gia tá bom. Desculpe, senhor. Ainda faltam dez minutos pra completar o tempo que o médico mandou. O Gustavo foi muito gentil. Oi? Filha! Que milagre você aqui no meu escritório. Que linda. Ai, você também. Que bonita. Obrigada. Senta aí, senta. O que me conta, querida? Mas, papai, eu soube que outro dia você foi pro interior. E então? Você viu o Rogério? Vanessa, você sabe que desde que rompeu o seu noivado com ele, ele não quer nos ver. Mas então, por que você foi lá? Falta pouco pra terminar o contrato de dez anos que obriga a fazenda do Forte a vender pra mim o melhor gado que eles possuem. Você foi lá renovar? Bem que eu gostaria, minha filha. Se o Rogério decidir não nos vender mais, a minha empresa vai ter sérios problemas. Senhor, esqueci. Me desculpa, eu... Senhor... Tá tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Vai embora. Nunca entre sem bater. Por favor. Deixa eu ajudar o senhor. Vai procurar alguma coisa pra fazer? É só um minuto. Eu só quero ajudar... Vai embora e não volte se eu não te chamar. Eu mereço esse e muito mais, muito mais que isso. Mas não sei se posso pagar. Ontem sua sobrinha disse que vai continuar a trabalhar pra aquele homem super rico. Fica com ele. Senão eu vou ter que vender pra outra pessoa. Ai, não, 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 não. E por quanto você me faz? Vem, vou ficar com ele. Guarda suas coisas. Bom dia. A Ana está... Bom dia. Como vai? Eu sou o Gustavo Duran. Papai, eu sei que você trabalha há muitos anos com a carne que o Rogério te vende, mas... Outros também podem te vender. Nesse ramo, filha, a gente fica constantemente à procura de novos fornecedores. Mas nenhum tem a qualidade do gado, nem o compromisso com a entrega que ele tem. E é por causa dessa qualidade que nós somos os melhores do país e exportamos para tantos lugares. Tá, então o que você vai fazer, papai? O Bruno ficou de falar com o Rogério sobre isso e vai me responder. Papai, o Bruno te contou alguma coisa do Rogério? Não, ele me disse que o Rogério está igual. Ele ficou amargo por minha culpa. Não, não, querida. Não, não. Não, me faz um favor, não diga isso. Olha, você tomou uma decisão. Filha, você tem todo esse direito. Papai, quando eu me comprometi com o Rogério, eu tinha a ilusão com a vida que a gente ia começar. E, de repente, todos os planos que a gente tinha foram por água abaixo. Você não tem mais que ficar se lembrando do Rogério. O seu marido não gostaria nada disso. Você é a tia da Ana? Sou, sim. Vejo que minha sobrinha contou sobre a família dela. Ela só me disse que mora com você e com o irmão dela. E que ama muito vocês. A Ana já voltou? Ah, e sabe que não, rapaz. E não vai voltar. Como assim? Ai, que pena que você veio. Olha, até trouxe flores. Dá licença, eu vou colocar na água. Como ela não vai voltar? Ela falou que não ia voltar pra capital. Não vai. Ela disse que vai ficar trabalhando por lá. Mas pra mim, ela disse que iria. Pois é, parece que ela encontrou um emprego melhor e decidiu não voltar. Ela ficou lá naquela cidade? Eu não sei bem por que a ligação estava ruim, sabe? Eu não entendi bem. É, naquela região, o sinal do celular não é bom. É, não é? Por favor, quando a Ana ligar, pode dar o recado que eu vim procurar por ela. Ai, mas é claro. Deixa o seu contato que eu passo pra ela. Claro. Toma, é meu cartão. Ah, puxa. Você é engenheiro? Sou. E mora na capital? Moro. Eu e minha irmã compramos uma casinha faz pouco tempo aqui na capital. Agora que meus pais se aposentaram e foram morar na cidade da minha mãe. Ah, eles já se aposentaram? Já. E o que faziam? Ele era professor do ensino médio e ela é bibliotecária. Ah, sei. E eu aviso minha sobrinha que você passou aqui. Tá, tá. Obrigado. Então tá. Até logo. Tchau. Tchau, tenha um bom dia. Ai, que rapaz mais bonitão. E eu acho que ele gosta da sua sobrinha. É. Agora entendo por que a Ana Paula queria tanto o telefone desse rapaz. Maria. Maria. Acabou de acontecer uma coisa que eu nunca imaginei. Que coisa? Eu vi o seu Rogério chorando. O quê? Ele estava chorando? É, ele estava olhando para uma foto que... Tinha uma mulher que, para piorar... Ai, eu não sei, não sei. Tive a impressão de que ela aparecia comigo. É verdade. Você se parece com ela. Maria, por que o seu Rogério estava chorando? Ela morreu? Não. Mas para ele, ela está morta há muitos anos. Mas quem é ela? Nós somos proibidos de falar sobre ela. O nome é Vanessa. E ela é a mulher. Que ia se casar com o patrão. Mas o que foi que aconteceu? Ele sofreu um acidente. E essa mulher o deixou. Desde então, o Rogério... Começou a mudar. A Vanessa é a culpada do Rogério ser tão amargo como ele é agora. Quero parar de vender para você. Eu que vou ser a culpada, papai. Não, não, não. Não diga isso, filha. Você não tem culpa do acidente nem dele ter se tornado abargo. Ele ficou amargo porque eu disse que não ia me casar com ele. Eu não devia ter comentado com você. Olha, pode ser que eu e o Rogério continuemos a negociar. O Bruno ficou de me ligar. Sim, Letty. Obrigado. Oi, Bruno. Novidades? Tem certeza? Eu sei, eu sei. Obrigado por ligar. O que ele disse? O Rogério está negociando com o nosso concorrente. Com isso, você entra no depósito da empresa para pegar as luminárias e as leva para obra o mais rápido possível. Pode deixar. Eu aviso quando eu entregar. Tá bom. Com licença. Me desculpa, algumas luminárias foram roubadas. Não brinca. Mas tudo bem. Fico feliz que hoje você está de folga porque assim a gente pode almoçar junto. Eu também. Eu só não entendi por que essa tal Diana disse que ia te ver hoje e não veio. Com certeza ela achou outro emprego. É uma pena. Eu queria muito conhecê-la e eu espero que ela te liga. Eu acredito que ela vai ligar. Por enquanto vou ter que esperar. Ou pode sair com outra garota. Não, vou esperar a Ana. Não, vou esperar a Ana. Maria, vem cá. Vem cá. Oi, vem. Eu quero te falar uma coisa. Mas eu não quero que o Rogério saiba para não causar nenhuma confusão. Por isso, prefiro falar com você. O que foi, Cíntia? É que a Consuelo é sua filhada. Por isso, eu acho bom você falar com ela antes para não dar problema. Por quê? O que aconteceu? Eu acabei de ver a Consuelo aos beijos com o capataz. Com o Elias? E você sabe o que o Rogério pensa sobre isso, né? Além do mais, bom... Você sabe como é o Elias. A sua sobrinha é muito jovem. Não vai ser legal ela aparecer grávida por aí, imagina. Ai, não, não, não. Deus me livre. Que moça sem cabeça. Vou falar com ela. Obrigada por me avisar. Imagina, Maria. Eu só estou querendo ajudar, tá? Maria, o Rogério me pediu para avisar que vai comer no escritório. Faz tanto tempo que ele não se tranca lá. O que aconteceu? Não sei. Ele só me disse isso. Com licença. Eu também quero te avisar que não vou comer aqui, Maria. Bruno, posso falar com você? É claro. Eu quero que saiba que decidi ficar na fazenda para trabalhar. Sim, eu soube. Eu sei que o seu Rogério pagou o que eu devia a você. Ana Paula. Ana Paula. Você não me devia nada. Te ajudei porque quis. E é bom que saiba que eu não queria aceitar o dinheiro do Rogério. Só fiz isso para evitar problemas para você. Ai. Eu não queria me sentir mais comprometida com ele. Mas não só ele te pagou, como arrumou emprego para o meu irmão. Agora você percebeu como todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba comprometido com Rogério Monteiro. Percebi. Quer comer alguma coisa e depois andar a cavalo? Não. Não quero sair. Vai que o seu Rogério me chama. Quando ele diz que vai comer no escritório, ele fica lá o dia inteiro. Vai saber o que aconteceu para ele ficar assim. Ele ficou bravo comigo porque eu entrei no escritório e ele estava vendo a foto de... uma mulher. De quem? A Maria me falou que ele não gosta que falem dela. Vanessa? Aqui está sua comida, Rogério. Rogério. O que foi? Nem sei como começar. Tá bom. Então não toma o meu tempo, Maria. Eu achei que não tinha mais fotos dessa mulher nesta casa. Então a enfermeira te contou? Ela disse que te viu com uma foto e que você ficou furioso. Rogério, querido, já passou muito tempo. Ela até já está casada com outro. Não começa, Maria. Vai trabalhar. Pode me expulsar se quiser. Mas eu só quero o seu bem. Por isso peço a Deus que um dia você volte a ser o mesmo Rogério. Alegre que eu criei. Já chega, Maria. Sai daqui. E aí ele me pediu para bater na porta antes de entrar. Ana Paula, o Rogério não gosta que ninguém, ninguém se intrometa na vida dele. Ah, sabe que eu fiquei triste de ver ele sofrendo? Ele parecia muito mal. O que o Rogério está precisando é de uma mulher ao lado dele. Mas com essa personalidade tão difícil, eu duvido que alguém se candidate. Além do mais, onde é que ele vai conhecer alguém se nunca sai daqui? Ana Paula, para ele, aqui. Aqui é um refúgio. É o lugar onde ele se sente seguro. Ah, só que não faz bem para ele se enclausurar, Bruno. Com toda a beleza desse lugar, eu gosto tanto de andar pela região. Principalmente perto do rio. Se quiser, nós podemos andar a cavalo por lá. Ana Paula, eu sei que não é fácil para você trabalhar com o Rogério. Imagino que para ninguém, né? Mas eu vou fazer você se sentir feliz aqui. Seus dias vão ser muito especiais. Porque a nossa amizade é muito importante. Pode acreditar que é. O seu apoio é muito importante para mim, Bruno. Você é o meu único amigo. Bom, além do Marquinho. E como vai indo o novo funcionário? O Miguel? Bom, ele é muito trabalhador. Que bom. Que bom, porque foi o Rogério Monteiro que o recomendou. O mesmo homem que o convidei para investir na construção do shopping center. Foi sobre isso que eu vim falar. Eu já terminei o estudo do solo. E com certeza a gente vai poder construir nesse terreno. Ah, que legal. Claro. A gente vai ter que se dedicar bastante na questão da drenagem. E eu trouxe a proposta. Ah, deixa eu ver. Ah, claro. Então eu vou ligar agora mesmo para o Rogério Monteiro para avisá-lo. Fica aqui caso eu tenha alguma dúvida. Ah, claro. Alô. Rogério? Eu te liguei para te dar uma boa notícia. O engenheiro já terminou o estudo. E sim, sim, está tudo certo. A gente pode construir o shopping center. E eu quero ter certeza de que não vai ter nenhum tipo de problema. Claro. Para te tranquilizar, vou mandar as informações para a sua fazenda. Está tudo bem? Está sim. Não me canso de ver essa paisagem. Esse lugar é lindo. Maravilhoso, não é? É. Eu quero te mostrar uma coisa. Está vendo aquelas árvores ali? Dali, até onde começa aquela montanha, era a minha fazenda. Era grande? Era mesmo. Um terço do que hoje em dia é a fazenda do forte. Entendo por que não deixo essas terras. Eu não posso. Eu vou ficar aqui até descobrir o que aconteceu de fato com a minha fazenda. Como foi que de um dia para o outro passou das mãos do meu pai para as mãos do Rogério Monteiro. Não sabe como isso aconteceu? Não, Ana Paula. E confesso que essa é a principal razão de eu ainda estar aqui. Você acha que o Rogério Monteiro deu um jeito de roubar a sua fazenda? Oi, madrinha. Eu estava te procurando. O que está acontecendo entre você e o capataz? Hã? Hã? Com o Elias? Nada, madrinha. Espero que sim, Consuelo. Porque sua mãe mandou você aqui para trabalhar. Não para ficar se engraçando com os empregados. Além disso, o patrão não gosta de envolvimento entre os empregados. Ai, mas desse jeito, como é que eu vou conseguir um namorado se eu fico o tempo todo aqui? Você vai acabar conhecendo alguém na cidade. Porque, além disso, o Elias é um namorador. O que você pode esperar de alguém assim? Que só fica pulando de galho em galho? Ai, namorador, então ele é mulherengo? Se eu te contasse tudo o que sei. Tá, mas eu cheguei aqui há mais de seis meses, madrinha. E eu não vi ele se engraçando para nenhuma moça. De qualquer jeito, eu não quero ver você perto dele, Consuelo. Me conta, Bruno. Você acha que foi alguma armação? Ana Paula, eu nunca contei isso para ninguém. Mas você me passa muita confiança. E eu sei que vai guardar segredo. Eu estava lá na capital quando meu pai perdeu a fazenda. E quando eu voltei, não pude me preocupar com esse assunto porque ele ficou muito mal. Ele adoeceu? Isso mesmo. Então eu não conseguia pensar em nada, mas depois ouvi alguns boatos que, claro, pararam de circular. Você sabe que todo mundo tem muito medo do Rogério Monteiro. Mas você falou com ele. Por que não enfrenta ele? Eu sou um advogado. Eu não posso acusar ninguém sem provas. Eu não gostaria de me equivocar e cometer uma injustiça. Entendeu? E o que você queria me dizer de tão importante? É sobre a Consuelo. Você não gostou nada de nos ver juntos, não é? E mandar ela embora não vai adiantar porque na cidade tem muita garota para eu passar o tempo. É, mas todo mundo lá também faz o que o meu irmão quer. E aqui você faz o que eu quero. Ah, é? É, com certeza. E isso significa o quê? Não entendeu? Fala. Enquanto você estiver comigo, não pode ficar com mais ninguém. Então, vê se não me deixa sozinho. Entra. Boa noite. Está na hora da sua fisioterapia. Eu não chamei você. Eu sei. Mas a fisioterapia só funciona se for constante. E você acha que eu ligo? Por mais que eu faça a fisioterapia, nunca mais eu vou ficar em pé. Nunca mais eu vou andar. Vai fugir da sua realidade trancada aqui? Tenha coragem de enfrentá-la. Como se atreve a dizer isso para mim? Porque é a verdade. Tem tantas coisas bonitas que o senhor pode apreciar aqui. Mas prefere ficar trancado, cheio de ódio e ressentimento. Acha que sabe qual a sensação de ficar preso numa cadeira de rodas? O senhor não é o primeiro nem o último que fica assim. E por mais que eu saiba que é difícil, eu já vi outros pacientes que aprenderam a reconstruir a vida e a ser felizes. Bom dia, senhor. O que está fazendo aqui? Hoje é domingo, o seu dia de folga. O meu contrato diz que eu tenho um dia de folga por semana. Não especifica qual. E não esqueça que ontem não trabalhei o dia todo. Olha, você é uma boa empregada. Maria, quero que me lembre de pedir ao Bruno para dar um bônus para a enfermeira. Não. Não. Não é necessário. O senhor já me paga muito bem, só estou cumprindo com a minha obrigação. Tudo bem, como quiser. Eu te disse para descansar hoje. Está bem. Com licença. Aonde vai? Ainda não tomamos o café? Já que é meu dia de folga, posso escolher onde tomo o meu café. E prefiro tomar na cozinha. Bom apetite. Pega mais um pãozinho para mim. Ai, deixa eu ver. Olha que anel mais lindo. E tem uma esmeralda. Oh, que pedra é? Deixa eu ver, tia. Olha. Isso é muito caro. Com que dinheiro você comprou? Olha. Eu sei que você leva o nosso namoro a sério. Mas a minha madrinha não quer que eu namore com ninguém. Não é justo. Por que você não fala com ela? Não, é que... Eu acho que alguém viu a gente. O patrão disse que se eu continuar com você, me manda embora. Ai, não, 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 não. Deus me livre. Pois é. Por isso não tem como. Mas eu sempre vou lembrar que... Você é minha Consuelo. E se a gente se visse escondido? Eu gostei dessa ideia. Porque você é bonita demais. Mas eu não posso fazer isso com você. Você merece respeito. Se a gente tomar cuidado, ninguém vai nos ver. Mas se nos pegarem, a gente pode se dar mal. É melhor a gente esperar que as coisas se acalmem. Você não está me dizendo isso porque é mulherengo? E quer namorar com várias ao mesmo tempo? Eu só te digo uma coisa. Se eu me casar um dia, vai ser com você. É mesmo, Elias? É claro. Olha, eu juro que se a gente namorar sério mesmo, vai ter casório. Ai, Elias. Mas enquanto isso, a gente tem que se despedir do jeito certo. Isso deve valer muito dinheiro. Ai, querido. Infelizmente, não conheço ninguém que possa me dar um anel assim. Mas com uma pedra verdadeira. Porque essa é uma imitação. Sério? Posso ver? Mas não parece. Bom, você não nota a diferença. Mas quem conhece, nota. Pergunta para a Helena, aquela que vende joias. Ela vai dizer que é uma bijuteria. Se não fosse, já teria vendido faz tempo. Para ajudar com tanta despesa. Principalmente agora que não posso mais trabalhar. Ai, Dani. Que chato você ficar sabendo dos meus problemas. Eu já tinha contado para a Dani, tia. Eu sinto muito, dona Rosauro. Patrão! O que é? Estão te procurando. Quem está me procurando? Está ali. Estão te procurando. Oi, Rogério. Eu vim... Eu vim conversar com você. Miguel, tenho que levar os documentos para uma fazenda que é muito longe. Olha, se quiser, eu entrego o material que me pediu e depois te levo. De qualquer modo, a gente não pode sair hoje. É um dia e meio de viagem. Eu só quero saber se você vai comigo ou se chama outro motorista. Não, não. Por favor, que isso. Seria um prazer. Tem certeza? Tenho. Está impressionada de me ver numa cadeira de rodas? Foi assim que eu fui embora do hospital. Mas muito antes de eu sair de lá, você já tinha me abandonado. Rogério, me perdoa, mas eu não podia. O que aconteceu foi um golpe horrível para mim. Que sorte que o acidente foi dois meses antes do casamento, porque se fosse depois, você teria jurado diante de Deus estar comigo na saúde e também na doença até o fim dos nossos dias. Me perdoa, Rogério. Me perdoa, Rogério. Me perdoa. Me perdoa? Me perdoa? Acha que só dizendo isso eu vou esquecer de tudo? Eu sei que não. Oh, mas por favor, você tem que entender que nem todo mundo é tão forte como você. Quando os médicos me disseram que você não voltaria a andar, a primeira coisa que eu pensei foi que eu não ia conseguir me casar com alguém... Alguém o quê? Que não era mais um homem completo? Eu concordo que eu não soube lidar com a situação, mas depois foi você que proibiu que eu ou qualquer pessoa da minha família entrasse na fazenda do forte. E a proibição ainda está de pé. Rogério, por favor, não seja rancoroso, por favor. Maria. O que está fazendo aqui? Por que veio? Veio perturbar o Rogério? Não, 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 eu estou aqui porque eu queria falar do frigorífico do Sudeste. O que foi que disse? Quem faz negócios com o Rogério é seu pai, não você. Você nem mesmo veio me ver? Rogério, eu também vim aqui pra te dizer que... Vai embora, não tente se explicar. Você me decepcionou mais uma vez, Vanessa. Você me decepcionou de novo! Rogério, calma. Você pode se machucar. Quando eu sofri o acidente, você só pensou em si mesma, não é? Não. Depois de tanto tempo, você ainda é a mesma. Você está aqui por causa dos negócios do seu pai. Você é egoísta. É aproveitadora. Quero te ver nunca mais. Eu nunca mais quero te ver. Sai! Sai daqui! Vai embora! Rogério. Por favor, não faz isso. Não faz. Por favor, Rogério. Por favor, me escuta. Se eu vim até aqui hoje, foi porque também eu queria... Você estava preocupada comigo? Depois de sete anos, você quis saber como eu estava. Rogério, mas é que eu... Vai embora! Vai embora! Vai embora! Se não quiser que eu mesmo te expulse! Não, Rogério! Eu te odeio! Sai daqui! Sai daqui! Vai embora daqui! Não! Não! Rogério! Rogério! Ficou feliz com o que causou? Agora sai! Não era a minha intenção, Maria! Eu juro! Que Deus nos proteja do dia que você quiser ajudar o Rogério. Porque nesse dia, você vai acabar com ele! Anda! Vai! Sobe daqui! Anda! Rogério! Não se mexe! Eu vou ajudar! Tira a mão de mim! Deixa eu ajudar o senhor! Não encosta em mim! Eu consigo sozinho! Eu consigo. Você é igual a ela. Igualzinha a ela. Sai daqui! Sai daqui! Encontrei a saída! Volverei!